Quero atrair paz e prosperidade? Viva então no modo da bondade! Eu sou Lalita e aqui nesse canal eu trago pra você conhecimentos muito importantes que chegaram ao ocidente há pouco tempo, mas que a própria ciência agora está corroborando todo esse conhecimento que a gente vem falando, que eu tenho aprendido nesses últimos 20 anos e que a gente vê realmente a ciência constatando, comprovando tudo isso que a gente fala. E uma das coisas muito importantes que eu tenho visto sobre física quântica, inteligência emocional, programação neurolinguística, a própria consciência de Cristina, as escrituras védicas, o estudo da Bhagavad Gita, a gente vê que no fundo, no fundo, a importância que a gente tem que dar ao que a gente está vibrando é uma coisa assim fenomenal. A ciência já sabe, a ciência já constata que o nosso pensamento vibra numa determinada frequência e que a gente atrai para nós pensamentos e vibrações que estão condizentes com o que a gente está vibrando. Isso é muito importante. A gente vai atrair prosperidade se a gente realmente se sentir próspero, se a gente realmente estiver com boas qualidades, boas qualidades para poder receber essa prosperidade. E não há nada melhor do que isso, do que nos situarmos no modo da energia material da bondade. E o que caracteriza esse modo da bondade? É a serenidade, a tranquilidade, é ter a sabedoria para poder entender que os reveses da vida acontecem para todas as pessoas. Ninguém aqui nesse mundo está livre, está livre de sofrer decepções, de sofrer problemas financeiros, problemas de saúde. Isso mesmo, porque isso vem de outras situações que a gente pode entender muito bem quando a gente estuda um pouco a lei do Carmo, a lei de causa e efeito, a gente entende com facilidade essas questões. Agora, se a gente está passando por situações desafiadoras, mas se a gente tem serenidade, se a gente tem sabedoria, se a gente tem resiliência e sabe realmente entender e até valorizar essas situações que a gente está passando, que não são muito favoráveis. Entender que esses desafios são como se fossem chaves de acesso para a gente alcançar realmente a segurança, a paz, a determinação para entender essa situação toda que a gente está vivendo. entender que estamos aqui, estamos passando de passagem nessa vida material, que somos alma. Nós temos aqui dentro de nós uma alma que anima esse corpo, esse corpo de carne aqui nada mais é do que energia material que vai acabar, vai acabar quando a nossa alma deixar esse corpo. Agora a gente nunca sabe quando é que isso vai acontecer. Agora, se a gente está preparado, se a gente está vibrando na bondade, com certeza a qualquer momento pode acontecer, qualquer coisa conosco que a gente vai tirar de letra. Porque a gente está em paz, a gente se sente próspero, a gente se sente acolhido, a gente tem a certeza que existe um controlador supremo que nos ama. Isso mesmo. Quando a gente está na bondade, a gente busca realmente agradar a Deus. E não tem coisa melhor nessa vida do que isso. É preciso entender muito bem que agradar a Deus não é só ir na igreja, fazer uma caridadezinha, fazer alguma coisa ali, não matar, não roubar. Tem mais do que isso. É restabelecer um relacionamento amoroso com Deus. E isso fica muito mais fácil quando a gente está vibrando no modo da bondade. É porque, você deve saber, tem modo da ignorância, o modo que as pessoas estão, ignoram completamente essas questões, ignoram completamente a razão da existência, estão levando a vida aí, deixando a vida levar de qualquer jeito, sem entender que tem capacidade, que tem o poder do livre-arbítrio, para poder escolher que decisão vai tomar, para poder escolher como é que vai querer vibrar, o que que quer atrair para perto de si. Isso é muito importante. No modo da bondade, com certeza. Até a sua alimentação muda. E uma coisa é consequência da outra. Quando você muda a sua alimentação, você também fica mais próximo do modo da bondade. Tem vários vídeos aqui nesse canal, falando sobre isso. E eu ficaria extremamente feliz se você se interessasse mais e fizesse uma busca aqui no canal, para poder entender melhor sobre isso que eu estou te falando. Acredita na Lalita. Essa é realmente a melhor forma de você atrair a verdadeira prosperidade para a sua vida. Muito obrigada pela sua atenção. E... Hare Krishna!